Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um dia aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou gravar para vocês aqui a minha quarta e quinta-feira, espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam então de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Como vocês estão vendo aí, eu comecei preparando a lancheira escola das meninas, né? Ultimamente eu tenho acordado de manhã um pouco mais disposta, então eu nunca deixei de fazer, de preparar o lanchinho delas, mas às vezes me faltava disposição para gravar mesmo, sabe? Então eu preferia fazer tudo de uma forma mais rápida e tal. E ultimamente eu tenho acordado melhor, tenho acordado um pouco mais disposta e estou conseguindo gravar, por isso que vocês têm visto mais aí a merenda escolar das meninas, tá? Nesse dia então, quarta-feira, elas levaram um cuscuz, eu hidratei o flocão e coloquei no micro-ondas, essa linguiçinha trituradinha que vocês estão vendo aí é a mesma que eu uso no pastel lá no delivery, inclusive eu fui lá na confeitaria, peguei lá dois pacotinhos de linguiça para poder fazer um molinho e colocar no cuscuz que elas gostam bastante, um queijinho que eu confesso que eu também maluquei lá da confeitaria e preparei o lanchinho delas e elas amaram, comeram tudinho, gente, elas gostam muito desse lanchinho. Esse potinho térmico é da marca Bubba e eu comprei na Shopee, tá bom? É só procurar como pote térmico da Bubba que vocês vão achar esse modelo e alguns outros, tá? São muito bons e conservam muito. Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje é quarta-feira, vou gravar meu dia para vocês, espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam então de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. Como vocês viram aí, já preparei a merenda escola das crianças, elas já saíram, eu ontem deixei tudo esquematizado para a minha aula de hoje, mas eu estou muito na dúvida se eu tenho um item lá na outra casa e eu vou lá, acho que eu vou levar, sabe, para eu levar daqui para lá, para o ateliê, para eu ter certeza, porque se chegar lá e não tiver, vai me atrapalhar. E é isso, gente, vou gravar então o meu dia para vocês, deixa eu ver, vou fazer meu café da manhã logo, me arrumar também, o que mais que eu tenho que fazer? Sei lá, eu vou vendo aqui e vou mostrando para vocês, estou pensando o que eu tenho que fazer e não consigo lembrar. Ei, gente, vocês pediram para mostrar os novos integrantes da família, ai, eu tenho nervoso de ouvir as asas deles batendo, Boris, o Boris está incomodadíssimo com esses passarinhos aqui, nossa, a gente tem que ficar falando com ele o tempo todo. Esse viveiro foi meu marido que construiu, né, eu já mandei ele comprar um, comprar um viveiro, porque ele fez obra das próprias mãos, mas eu já falei para ele comprar um mais seguro. Então, é isso, vocês sabem que eu morro de nervoso de passarinho, né, eu tenho muito nervoso mesmo de pássaro, de passarinho, galinha, então, morro de medo, meu marido resolveu criar passarinho. E a vida não é feita só do que a gente quer, né, só das nossas escolhas, né, no dia que casamento se tratar de uma pessoa só, desiste, esquece. E aí... Tá aí, gente, ó, para quem pediu para ver os novos integrantes da família, eram só esses dois aqui, aí ele, domingo de manhã ele saiu, quando voltou, voltou com mais dois, falei, ai, misericórdia, mas deixa ele, deixa ele comprar uns passarinhos nele, deixa ele ser feliz, olha, olha que bonitinho. Minha mãe criou passarinho, acredito, a minha infância inteira, e eu nunca me acostumei, mas a minha mãe sempre criou. Vocês têm noção, quando a minha mãe falava assim, vai lá trocar a comida dos passarinhos, que tem que tirar, né, cadê o trem, tirar lá o negócio e soprar, misericórdia, se eu soubesse como é que eu ficava... Esse pé de acerola vive lotado de passarinho. Eu não passo, já falei para vocês que eu não passo embaixo dele de jeito nenhum, né? Fica lotado de pardal esse pé de acerola, lotado de pardal. Ele gosta, ó, aqui, ó, vocês têm noção, mas botou, botou esse trem aí, ó, de beija-flor, beija-flor vem, ó, tem um tanto aqui agarrado, ó, tem outro ali, tem outro ali, deixa ele, deixa ele, deixa ele comprar os trenzinhos de passarinho dele. Se eu sair de casa, vocês não me julguem, se eu for embora de casa. E eu não sei dizer o que é esse nervoso que eu tenho de bicho com pena, sabe? Não sei se teve algum trauma na minha infância, alguma coisa que marcasse muito, assim, eu não sei dizer ao certo, mas eu realmente tenho muito nervoso, muito nervoso. Vocês já viram aqui várias vezes, lembram uma vez que eu, que um passarinho pousou no fio da lâmpada lá, que ia para o terrácio, eu não conseguia subir para poder pegar roupa de jeito nenhum. Então, meu marido teve que subir lá, abrir a porta para o passarinho sair, para eu poder passar. Então, assim, eu tenho muito nervoso mesmo. Mas, por exemplo, meu marido nunca criou passarinho, né? Aí ele fez o viveiro, aí eu estava orientando ele, ó, você tem que cobrir o viveiro à noite, porque está fazendo frio e tal, não sei o quê. Aí eu sei qual que é macho, qual que é fêmea, né? Porque nem os criadores sabem o certo, né? Afinal das contas, você chega às vezes num lugar que vende, ele sabe ao certo, eu estava orientando o Marcelo, porque eu sei algumas coisas, mas assim, eu tenho medo. Não é que eu não goste do bicho, tá, gente? São coisas completamente diferentes. Você ter medo não significa você não gostar. Eu gosto, mas eu não criaria. Deu? Por mim, não criaria. Porque o bicho ia passar fome, porque eu não conseguia enfiar a mão lá dentro, de nem poder trocar água e comida. Vai entender, parece besta. Mas não é, tem gente que tem medo de trabalhar, eu só tenho medo de passarinho. Ah, me deixa, gente, me deixa, hein? Vou fazer o meu café, senão vou ficar muito atrasada. Gente, estou fazendo um cuscuz pra mim, hein? Enquanto eu estava esperando a água ferver ali e o flocão hidratar, aí eu estava separando aqui umas coisinhas pra mandar pra Sarah, umas forminhas de silicone pra ela usar. Agora tem Airfryer, né, querida? Se você não acompanha, a Sarah está gravando o vídeo novamente, ela está tentando novamente, e aí ela mostrou lá no canal dela já a Airfryer, que nós da família, a gente se juntou pra dar uma Airfryer pra ela. Aí eu tenho umas forminhas, por exemplo, a Sarah aqui eu tenho repetida, essas aqui eu tenho, são seis que eu tenho de cada formato, e aí eu estou mandando duas de cada pra ela, porque eu também uso, né? Aí eu estou mandando essa daqui e estou mandando uma dessa aqui, só que essa aqui acho que não vai caber na Airfryer dela, acho que ela vai ter que cortar aqui no meio. Mas aí eu separei aqui umas forminhas pra poder mandar pra ela, junto com alguns brinquedinhos também, que eu separei das meninas também. Aí, separando isso agora eu vou tomar meu café, e editar o vídeo enquanto eu tomo café. Gente, fiz aqui um cuscuz pra mim, ó o que acontece. Esse aqui é o meu fogo mais baixo, eu só uso a cuscuzira aqui, mesmo assim queimou. Eu já sabia que isso ia acontecer quando eu olhei pra essa cuscuzira, ela é linda, né? Rosinha, bonitinha. Ela é linda, mas a partir do momento que eu olhei pra ela, eu sabia que isso ia acontecer. Eu deveria ter comprado escovado, sabe? Tipo o alumínio. Deixa eu tirar aqui. Pronto. O cuscuz que eu fiz pras meninas, não sei se eu falei, mas eu fiz ele no micro-ondas, né? Que seria mais rápido. Esse aqui, o meu, eu já preferi fazer no fogo. Aí meu filho sai, em nome de Jesus. Só porque eu tô gravando, não quer sair palhaçada. Deixa eu passar uma faquinha. Vamos ver se sai. Agora. Aí. Ai, diz pra mim que saiu tudo, por favor. Vai, nunca te pedi nada. Sai, sai. Não saiu. Oh, no. E eu passei a margarina. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no, no. Todo dia eu faço, né? Ontem eu fui escolhendo. Não deu certo hoje. Não saiu. Eu passei margarina. Que saco! Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Gente, hoje não deu certo. Ué, 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 ué. E aí Tchau, tchau. Então vamos lá gente, tô pronta, vou lá agora dar minha aula, vou gravar um pouquinho do dia pra vocês, daqui a pouquinho, quando eu chegar lá no ateliê eu volto a gravar, tá bom? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Ela é um pouquinho mais cara do que a tampa de papelão Mas, assim, sinceramente, não é tão mais cara assim É um investimento que vale a pena pra você mandar um produto mais bonito pro cliente E aí ela tem... Ela é assim, né? Normal Como eu falei pra vocês, ela pode ir no micro-ondas O empadão aqui, se eu não for muito enganada, foi com mais ou menos 230 gramas, por aí assim E aqui, ó, a tampinha como que é Deixa eu tirar uma marinha pra mostrar pra vocês Ó, essa tampinha pet transparente, ó Você coloca aqui E olha como fica bonitinha a marmitinha, tá vendo? Fica bem mais bonitinha e não mancha Então, assim, gosto da outra pelo fato de ocupar menos espaço? Gosto Pelo fato de ser mais barato? Gosto também Mas essa daqui eu entrego um produto mais bonito pro meu cliente, tá? Então, por isso que eu comprei essa daqui de volta É... Então, falei o que eu já falei, né? Vou deixar o link aqui pra vocês A loja já tá aberta, eu acabei de chegar A loja já tá aberta, abriu antes de chegar em casa, né? Mas tem uns 3, 4 minutinhos só que abriu E é isso, eu ia falar mais alguma outra coisa pra vocês Mas eu esqueci Esqueci mesmo, gente Eu comi alguma coisinha na rua antes de vir pra cá As meninas também, o Marcelo também Então, acho que a gente não vai almoçar Mas a gente, quando for comer alguma coisa aí Eu vou ver o que a gente vai comer Mais na hora do lanche agora, eu acho É isso, gente Vamos lá pra mais um dia Espero muito que vocês gostem Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Deixar o like E ativar o sininho de notificações pra não perder nada Bora pro vídeo Gente, depois que a gente chegou da rua A gente ficou descansando um pouquinho no sofá Tem 50 minutos, né? Praticamente uma hora que a loja abriu E... Chegou já o primeiro pedido Vou preparar É... Tá minha toquinha, vou preparar Bora lá Olha que lindo, gente, esse pedido É um mini vulcão De red velvet Creme de chocolate Ferreiro rochê E um copo brownie Choconinho Lindo, né? Gente, tô com mais um pedido Como esse cliente é bem aqui pertinho Ainda tem 47 minutos Pra entrega dele Vou fazer então o próximo pedido Pra já ir tudo junto Bom, pessoal Tá aqui É uma torta Kinder E um pastel de frango cheddar e bacon Segundo pedido Já tô preparando o terceiro Que acabou de sair Terceiro pedido, pessoal Duas cocas, né? Uma de garrafa e uma em lata Um empadão de frango catupiry Um pastel de queijo com orégano Um cone de ninho com nutella E um cone de urmaltine Gente, agora já são 4h40 Eu já editei esse vídeo Que vocês estão assistindo, né? Acabei de editar ele agora E... Eu vou encerrar ele por aqui Pra poder postar ele hoje Pra vocês, quinta-feira E vou começar a gravar, né? O meu dia... O restante do meu dia, né? De quinta-feira Pra vocês assistirem amanhã na sexta Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E se você gostou Não esqueça de dar um joinha De se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Se não, segue a gente no Instagram É arroba Mundos Tamari Ou Mariane Lima de Faria Que é o meu Instagram pessoal Um beijão pra todos E até o próximo vídeo Tchau!